Vem, 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 um, dois, três Vem, 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 vem Não, 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 não. Enos não o pô. Quando a dia vir, não pôs, des. Quando a dia vir, não pôs, des. Quando a dia vir, não pôs, des. Quando a dia vir, não pôs con Awesome. Não pôs, des. Rranscruita, cara. O que é isso? Obrigado. 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 Ladies and gentlemen, I mean everybody, Silence, apenas. I'm seeing all of us. The entire before we even I think is ad it's First up, Dubs, takes great skill, and a lot of coordination. Now in the history of the people first on the service, we've had one person, successful in the utility, this is on Somerset. But now, in the history of anybody's service, it's gonna be two people to do it, on the same wheel, until now. Então, vamos fazer esses clipes. E então, eu quero que todos que você goste de gostar. Você é comente? Você tem que ficar comente! Você? Olha só. Agora, todos que você gostar. Você tem que ficar comente! Você tem que ficar comente! Você tem que ficar comente! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que estão fazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Come on! Come on here! Me... No! Give it up! More paris! Great play! Paris! And more play! You'll be all set One more time You'll be all set